Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. A balança comercial registra o maior saldo para o mês de fevereiro em 29 anos. O resultado foi divulgado nesta tarde pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Segundo o órgão, as exportações também bateram recorde no primeiro bimestre deste ano. O Brasil vem aproveitando a fase de baixo consumo interno para vender a produção excedente para outros países. É o que afirma o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De acordo com o Ministério, só no ano passado, as exportações superaram as importações em quase 48 bilhões de dólares. O maior saldo desde o início da série histórica, em 1989. Neste ano, o resultado continua. Em fevereiro, a diferença entre o que foi vendido lá fora e o que foi comprado no exterior chegou a 4 bilhões e 600 milhões de dólares. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 7 bilhões de dólares. Produtos não industrializados, como minério de ferro, petróleo bruto e soja em grãos, seguem na liderança das nossas exportações, com um movimento de mais de 14 bilhões de dólares no primeiro bimestre deste ano. Mas os industrializados, como automóveis de passageiros e veículos de carga, também têm peso significativo. As vendas passaram de 10 bilhões de dólares neste ano. A China é o principal parceiro do Brasil e, neste ano, comprou 79% a mais do que no mesmo período de 2016. A recuperação de preços ajuda a balança comercial brasileira. Houve um aumento no preço das exportações, sobretudo em razão de uma recuperação parcial das cotações internacionais de commodities minerais importantes, como minério de ferro e o petróleo. Pelo terceiro mês seguido, o país registrou aumento nas importações. Isso não ocorria desde agosto de 2013. Para o governo, esse é um sinal de que a crise econômica está passando. É um indício muito forte de reaquecimento da economia brasileira, principalmente quando se observa que fevereiro foi o terceiro mês consecutivo de aumento das importações e importações principalmente de insumos para a agricultura e para a indústria. Nos 126 dias de vigência do horário de verão, a economia gerada foi de 159 milhões e meio de reais, superando a expectativa que era de economizar 147 milhões e meio de reais no período. Os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico indicam que a economia gerada se deu pela redução do acionamento de usinas térmicas durante esses mais de quatro meses. No Sistema Sul, a redução do consumo no horário de ponta à noite foi o equivalente ao dobro da carga de energia de uma cidade como Florianópolis, em Santa Catarina. Já no Sistema Sudeste e Centro-Oeste, a diminuição da demanda foi igual à metade da carga da cidade do Rio de Janeiro. O horário de verão gera economia de valores e reduz o consumo de energia elétrica no horário de pico noturno, diminuindo os carregamentos no sistema de transmissão. O número de acidentes graves nas rodovias federais diminuiu durante o Carnaval deste ano. No entanto, houve aumento de 24% no registro de mortes com relação ao mesmo período do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado da Operação Carnaval 2017. Quase 223 mil pessoas fiscalizadas, 1.200 viaturas da Polícia Rodoviária Federal, 200 radares e 1.600 bafômetros. Esses são alguns dos números da Operação Carnaval, que começou a zero hora do dia 24 de fevereiro e terminou à meia-noite do dia 1º de março. Durante a operação, foram feitas 84.867 autuações. As principais causas foram embriaguez, ultrapassagem proibida e falta da cadeirinha infantil. Quase 90 mil testes de bafômetro foram realizados durante a operação. Foram registrados 1.696 acidentes, uma redução de 5,3% em relação a 2016. Os acidentes graves também diminuíram em 18,64%. No entanto, o número de vítimas fatais aumentou em relação ao ano passado, 23,9%. Os estados com o maior número de acidentes graves foram Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que as principais causas dos acidentes com morte nesse Carnaval foram o excesso de velocidade, a falta de atenção e a embriaguez ao volante, apesar do aumento da fiscalização, dos testes do bafômetro e da lei seca. Todos esses fatores podem ser evitados, o que diminui a violência no trânsito. Conscientização é o que a gente pede aí para quem está nos escutando. A gente tem tentado intensificar e melhorar a nossa condição de fiscalização, utilizando inteligência policial, posicionando as nossas equipes e os nossos equipamentos nos trechos críticos para a acidentalidade e para a ocorrência de criminalidade. Mas, ainda assim, por melhor que seja o nosso trabalho e de todos os demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, o condutor precisa mudar o seu comportamento. Regras mais claras para a inclusão de empresas e divulgação dos dados no cadastro que registra trabalho escravo no Brasil. O Ministério tem até 120 dias para apresentar essas novas normas. A nossa intenção é de promover políticas públicas de proteção ao trabalhador e para que o Brasil seja protagonista para o mundo. O Brasil já tem sido e o Brasil há de se consolidar como o grande protagonista no mundo de combate ao trabalho escravo. Todas as demonstrações e as ações que são realizadas pelo Ministério do Trabalho vêm nessa direção. E nós deveremos potencializar essas ações. Agora, nós precisamos ter garantias legais, segurança jurídica, para que essas ações sejam efetivas e com resultados eficazes. O INSS está fazendo um pente fino nos auxílios doença e aposentadorias por invalidez. O objetivo é detectar fraudes. E com isso, o governo já conseguiu economizar 700 milhões de reais para os cofres públicos. 443 pessoas convocadas por meio de carta iam ter voltado ao trabalho. Para reverter essa situação, o INSS iniciou um pente fino em julho do ano passado. Desde então, 43 mil benefícios já foram cancelados, o que proporcionou uma economia de mais de 715 milhões de reais aos cofres públicos. Ao todo, já foram revisados 37.323 benefícios de 108.643 pessoas convocadas por meio de carta. Nós vamos revisar todos aqueles benefícios que foram concedidos há mais de dois anos e que há mais de dois anos estão sem nenhuma revisão por perícia médica. No caso, os aposentados por invalidez, de todos aqueles menores de 60 anos serão chamados. Do total de benefícios revisados, 11.500 tiveram o pagamento interrompido porque os beneficiários não compareceram ao INSS para fazer a perícia. Quase 29 mil foram cancelados na realização da perícia. Mais de 2.600 tiveram data remarcada. 547 foram convertidos em auxílios-acidente. Quase 1.700 foram encaminhados para a reabilitação profissional. E mais de 3.300 transformados em aposentadoria por invalidez. Ao todo, devem ser convocados pelo INSS mais de 530 mil beneficiários que recebem o auxílio-doença e cerca de 1.100.000 aposentados por invalidez com menos de 60 anos de idade e que estão há dois anos sem perícia. A convocação está sendo feita por meio de carta com aviso de recebimento. Após o comunicado, o segurado tem um prazo de 5 dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. Uma pessoa que recebe indevidamente um benefício como uma aposentadoria por invalidez ou principalmente o auxílio-doença sem ter necessidade, ou seja, indevidamente, ela lesa duplamente o fundo de previdência. Lesa duplamente porque recebe indevidamente e segundo, porque deixa de contribuir no momento que está em benefício. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música